Cerca de um milhão de candidatos fizeram as provas do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos Concursos. A divulgação do gabarito oficial do exame está marcada para amanhã. Dos 2 milhões, 140 mil inscritos, cerca de um milhão compareceram aos locais das provas. Apesar da taxa de abstinência ser considerada alta, o concurso foi o maior já realizado no país. O certame ofertou 6.640 vagas em 21 órgãos federais. O concurso estava previsto para o dia 5 de maio, mas acabou adiado por causa das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. As provas foram aplicadas em 228 cidades em todos os estados, além do Distrito Federal. De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o percentual de abstenções, acima de 50%, ficou dentro da expectativa. Em torno disso, de uns 52, 53%, era esperado, está dentro do esperado. A gente teve, por exemplo, o concurso do Banco Central recente teve 62% de abstenção. Na verdade, na nossa visão, até surpreende positivamente, dada a envergadura, a quantidade de municípios, a quantidade de pessoas que estavam fazendo o concurso pela primeira vez. Além das oportunidades imediatas, o concurso formará um banco de candidatos com mais de 13 mil classificados. Eles ficarão numa lista de espera e podem ser convocados para vagas temporárias caso surjam. O gabarito oficial deve ser divulgado amanhã, no site do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Segundo o cronograma, o resultado final do concurso Público Nacional Unificado será publicado no dia 21 de novembro.